Seção 1ª. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 150. A licença para tratamento de saúde será concedida ou prorrogada, ex-ofício ou a pedido do servidor ou de seu representante, quando não puder fazê-lo diretamente. § 1º. Em qualquer dos casos, é indispensável a inspeção médica, que será realizada, sempre que necessário, no local onde se encontrar o servidor. § 2º. Incumbe a chefia imediata promover a apresentação do servidor à inspeção médica, sempre que lhe for solicitado. Artigo 151. O servidor não reassumirá o exercício do cargo, sem nova inspeção médica, quando a licença concedia se tiver exigido, realizada essa nova inspeção, o respectivo atestado ou laudo médico concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, pela readaptação do servidor ou pela sua aposentadoria. Artigo 152. Em caso de doença grave, contagiosa ou não, que imponha cuidados permanentes, poderá a junta médica oficial do Estado, se considerar o doente recuperável, determinar, como resultado da inspeção, sua imediata aposentadoria. Artigo 153. O servidor que se recusar à inspeção médica ficará impedido do exercício do seu cargo ou função, até que esta se verifique. Parágrafo único. Os dias em que o servidor, por força do disposto neste artigo, ficar impedido do exercício do cargo, serão tidos como faltas ao serviço. Artigo 154. No curso da licença, poderá o servidor requerer inspeção médica, caso se julgue em condições de reassumir o exercício ou de ser aposentado. Artigo 155. Quando a licença para tratamento de saúde for concedida em decorrência de acidente em serviço ou de doença profissional, esta circunstância será expressamente consignada. § 1º. Considera-se acidente em serviço todo aquele que se verificar pelo exercício das atribuições do cargo, provocando, direta ou indiretamente, lesão corporal, perturbação funcional ou doença que determine a morte, a perda total ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade física ou mental para o trabalho. § 2º. Equipara-se o acidente em serviço ocorrido no deslocamento entre a residência e o local de trabalho. § 3º. A prova do acidente será feita em processo especial, no prazo de oito dias, prorrogável por igual período quando as circunstâncias o exigirem. § 4º. Entende-se por doença profissional a que se deve atribuir. § 5º. A prova pericial da relação de causa e efeito, a que se refere o parágrafo anterior, será produzida pela Junta Médica Oficial do Estado de Goiás. § 6º. Ao licenciado para tratamento de saúde em virtude de acidente em serviço ou doença profissional, que deva ser deslocado de sua sede para qualquer ponto do território nacional, por exigência do laudo médico, será concedido transporte e conta da Assembleia Legislativa, inclusive para um acompanhante. § 6º. Artigo 156. A licença para tratamento de saúde será concedida sempre com vencimento e vantagens integrais. Seção 2ª. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 157. O servidor poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente, descendente, colateral com sanguíneo ou afim, até o segundo grau civil, cônjuge do qual não esteja legalmente separado, ou pessoa que viva as suas expensas e conste do respectivo assentamento individual, desde que prove ser indispensável sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Artigo 158. A licença de que trata esta sessão será concedida com vencimentos e vantagens integrais nos primeiros seis meses, e, com dois três, por outros seis meses no máximo e sem vencimento do 13º ao 24º mês. Amém.